Oi, gente, passando aqui pra falar pra vocês que nós estamos fazendo uma rifa beneficente em prol da ida do Lucas, nosso filho, tem 18 anos, tá? Para o FJF, a universidade lá, né, de fora. Ele passou, gente, em ciências exatas e ele vai fazer ciências exatas, ciência da computação. Ele passou no Enem, né, e assim, graças a Deus, ele quer ir, ele quer estudar, gente, porém, nós não temos condições financeiras de custear, né, tanto a ida dele como manter ele lá, né, nós já avisamos, ele sabe. Ele trabalhou, gente, um mês aí, né, após ele ter formado pra ele juntar um pouquinho de dinheiro, né, pra ele conseguir, né, pagar uma passagem, alguma coisa assim. Porém, lá tem alimentação, tem casa, né, tem moradia. Ele vai tentar, gente, o recurso, né, o benefício ali, né, de tá recebendo, né, o auxílio. Vai tentar o auxílio moradia, o auxílio alimentação lá. Porém, gente, isso não é assim da noite pro dia, tá? Isso demora, né, se eu não me engano, uns três meses pra se resolver isso, né? E é isso, gente, nós precisamos, né, arrecadar um valor pra poder, gente, tá ajudando ele aí. Esse valor que eu coloquei, gente, é até baixo, tá? Porque, assim, né, se eu conseguir vender as duzentas, vai dar mil reais, né, mil reais a gente sabe que hoje em dia não dá pra praticamente nada. Aluguel lá é caro, né, mas Deus proverá, que Deus abençoe a cada um que puder ajudar, tá? Passando aqui pra falar pra vocês que Lucas é o nosso filho, tá? Eu ia colocar o nome completo, tá? Mas quando vocês verem aí o cartazinho, né, é o Lucas. E outra coisa, gente, eu fiz dois cartazes, tá? Um com o CPF e um com o celular. Tem algumas pessoas que estão compartilhando com o CPF, é a mesma pessoa, o mesmo Lucas, tá? Porém, nós resolvemos mudar pro celular dele. E aí E aí E aí